Tudo tem um lado positivo e, para enxergar, basta olhar para o mundo com um olhar de mãe. Mães nos ensinam que um irmão deve sempre ajudar o outro, que juntos somos uma grande família e que, para nos separar, vai ser preciso muito mais do que a distância. Dia das Mães Manauara Shopping. O mundo é melhor pelos olhos dela. Mães Manauara Shopping.